Depois daquela conversa que fizesse uma promessa de agarrar meu coração Aumentou minha esperança, fiquei como uma criança, feliz de tanta emoção E imaginasse que já tava nos meus braços, grudada no meu suor Eu te amava e te abraçava, quanto mais carinho dava, mais você queria amor É o nosso amor, um pedacinho no centro do paraíso Sem eu ter visto, me dás o que eu preciso, que eu faço tudo pra ser você junto a mim Vamos lutar, pra nosso amor durar uma eternidade E o nosso lar cheio de felicidade, pois nessa vida eu só quero te amar É o nosso amor, um pedacinho no centro do paraíso Sem eu ter visto, me dás o que eu preciso, que eu faço tudo pra ser você junto a mim Vamos lutar, pra nosso amor durar uma eternidade Aqui, mais uma, mais uma, mais uma feira aqui em São Vicente Distrito de Itapetim Bom, beleza aqui ó Hoje tá com uma tenda de roupa por aqui, sete e quinze, quinze dias tá vindo por aqui Bem legal É uma terça-feira, Ramin já vem por ali Fiz um pé de uma Eu te amava e te abraçava, quanto mais carinho eu dava, mais você quer amor Tem mais uma montanha por aqui ó É o nosso amor, um pedacinho no centro do paraíso Sem eu ter visto, me dás o que eu preciso, que eu faço tudo pra ser você junto a mim Vamos lutar, pra nosso amor durar uma eternidade Pois vai ter a tenda ali, do atendimento Pois nessa vida eu só quero te amar É o nosso amor, um pedacinho no centro do paraíso Sem eu ter visto, me dás o que eu preciso, que eu faço tudo pra ser você junto a mim Vamos lutar, pra nosso amor durar uma eternidade O nosso ar cheio de felicidade Pois nessa vida eu só quero te amar Ei, bora Ramin, acordou agora Simbora, Ramin Você chegou cedo hoje, foi? Pois, por causa do sol quente Tá muito quente aí Beleza, valeu Aqui o cabra tá com uma carrada de mercadoria Vai estender aqui pelo chão Fui convidado pela minha namorada Pra machixada lá na casa do pai dela Chegando lá, o machixe era maduro E sem rapaz, tava dentro da singela Bebia ela pra ela rapar E temperar no molho da cave dela E ela rapou e temperou de novo E no meio do pouco comiu o machixe dela E ela rapou e temperou de novo E no meio do pouco comiu o machixe dela Porque machixe só pensa que for rapado Se for novinho e bem temperado Porque machixe só pensa que for rapado Se for novinho e bem temperado Ela diz isso, tá aí o que eu lhe digo Rapaz comigo, bota dentro da panela Bota o tempero, que fica saboroso Mas não é gostoso O machixe dela Bota o tempero, que fica saboroso Mas não é gostoso O machixe dela Porque machixe só pensa que for rapado Se for novinho e bem temperado Porque machixe só pensa que for rapado Se for novinho e bem cantorado Olha aí o birinho O birinho tanto fez Comeu o guiné de Deda O machixe era maduro Com menos espera A velha de birinho Do ferrinho Fizeram uma latumia danada Que Deda terminou matando o guiné pra gente Oh guiné saboroso O guiné tava mais saboroso Do que o machixe dela O guiné do Deda Depois eu venho ali pra fazer entrevista com o Bill A Bill falar sobre o... Sobre o guiné do Deda Olha ali o mercadinho Santo Antônio Na frente o mercadinho São Cormo São Cosmo e Damião O Padre Pedro A panificadora Aqui o Jorge O posto de medicamentos são recente Os nossos amigos Dimas e Herodíos Vim aqui pra rever a minha terra Meu pé do céu que eu nasci e me enfiei Itapetim, cidade de Imburana Terra de Moçabacana Que ainda é quatro só pra mim Itapetim, cidade de Imburana Terra de Moçabacana Que ainda é quatro só pra mim Aqui ó Querendo comprar seu medicamento Fala aqui com nosso amigo Dimas e Herodíos Aqui era o antigo Cariri É o... É uma casa Vem de água Gás Aqui subindo Lá pra... Pra o colégio Pra escola Valfredo Siqueira Aqui em São Vicente Aqui mais um frigorífico É o que eu nasci e me enfiei Itapetim, cidade de Imburana Terra de Moçabacana Que ainda é quatro só pra mim Esse... Irresistível Incansável Que digo O resistível Incansável Muitos anos de luta Ele tá envergado Tanto trabalhar Desde que eu me entendo de gente Que ele trabalha Aí eu tenho 60 anos já Quando eu conheci ele já foi um rapaz Trabalhando muito Batendo com uma coisa e outra Sobrevivendo A terra de Moçabacana Que ainda é quatro só pra mim Isso até que cidade de Imburana Terra de Moçabacana Que ainda é quatro só pra mim Tem um soldado Que bebeu no botiquim Goza com Pedro Amorim Leonardo Barcião Eu não sei não Mas nossa gente mudou E aquele tempo passou Pra deixar a recordação Eu não sei não Mas nossa gente mudou E aquele tempo passou Pra deixar a recordação Vem aqui pra rover a minha terra O meu pé certo Eu nasci e me fiei E tá até que eu E vem os Correio Em São Vicente E tá até que eu 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 Eu já tava pensando Que era um incêndio Sentindo o cheiro por aqui De queimado era a moto